Bom dia, bom dia! Bora passar um dia comigo aqui em casa? Bom, vai ser um dia um pouquinho agitado, mas vamos lá. Já acordei, vim aqui fora contemplar o dia, muitas coisas vão acontecer, hoje é dia de faxineira, vou sair pra jantar, pra comemorar ainda o meu aniversário, né? Mas já começa o meu dia tomando aqui 500ml de água, tomando as minhas vitaminas de todos os dias, isso pra mim é indispensável. Meninas, bebam água em jejum. Logo em seguida eu faço as minhas bombinhas de todos os dias e vou tomar o meu café. Uma xícara bem pequenininha pra dar aquela acordada e já vou fazendo o meu devocional. Eu faço o meu devocional todos os dias com café com Deus Pai, né? Tenho o meu momento. Aqui a Lena já tinha limpado o meu quarto, deixado ele todo ajeitadinho, olha que lindo. No meio da tarde, quem chegou, quem chegou, o papaizinho delas. E essa festa todos os dias, gente. Ele chega e eu perco a vez. Fomos pro Outback jantar, como eu falei. Fomos comemorar meu aniversário, comemorar algumas conquistas. Era a primeira vez do Thiago, então a gente já pediu, né? Nosso litrão de coca zero. Logo em seguida eu pedi aquele bumerangue pra ele experimentar algumas coisas. E viu que ele gostava mais. Pedimos um jantar pra dois, que é uma opção bem acessível. E fomos pra casa. Tchau, tchau.